A Coreia do Norte disse este domingo que o país está pronto para testar um míssel. A população de Pyongyang aplaudindo o novo teste de míssel. Grupos rivais disputam há dias o controle de um bairro com mais de 100 mil habitantes. Até o exército foi chamado para por fim aos tiroteios. Já são 3.405 mortes, mais do que o total registrado na China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez. Oh, que loucura, maluco, tentando entender. Por que o mundo tá sofrendo, é um grande caos pro CV. Rumores de guerra e guerra, um sofrimento sem fim. Rapaz que tanto clamamos, já não impera aqui. Homem de terno e gravata lutando pro poder. No calabouço do sistema eu vejo vários morrer. E a mídia silencia os fatos e outras tocam o terror. População assustada implora pro clamor. Tem uns que acredita e bota fé no final. Outro desbaratina preparando seu funeral. Tipo Sodoma e Gomorra e as estátuas de sal. Eu tenho pânico, também ter medo é normal. E eu tô vivendo um período, eu sei que não é normal. Epidemia, doença, a fome, morte brutal. O amor que se esfria, conflito na família. O pai que mata o filho, o que já virou foi rotina. O mundo pede paz, tá clamando por amor. Sofrimento e guerra que se vê por onde for. Já não aguento mais ouvir tragédia e violência. O choro de uma mãe, muitas mortes e doença. O mundo pede paz, tá clamando por amor. Sofrimento e guerra que se vê por onde for. Já não aguento mais ouvir tragédia e violência. O choro de uma mãe, muitas mortes e doença. O mundo chora, população pede socorro. Uns vira as costas e outros só pensa em tesouro. Junta a fortuna que não te livrará no final. Mas levará você pra viver o grande caos. Falsos profetas surgindo de todos os lados. Cheio de caô, iludindo os emocionados. Problema demais, mais louco que o grande vírus. É a depressão que chega e ofusca o brilho. De quem quer vencer a guerra com o seu psico. De quem quer esquecer problema do mundo esquisito. Eu penso e reflito e fico em imaginar. O que eu posso fazer pra tudo isso melhorar. O mundo pede paz, tá clamando por amor. Sofrimento e guerra que se vê por onde for. Já não aguento mais ouvir tragédia e violência. O choro de uma mãe, muitas mortes e doença. O mundo pede paz, tá clamando por amor. Sofrimento e guerra que se vê por onde for. Já não aguento mais ouvir tragédia e violência. O choro de uma mãe, muitas mortes e doença. E aí, muitas mortes e doença. E aí, muitas mortes e doença.